A polícia militar prendeu um indivíduo em uma motocicleta que havia efetuado disparos de arma de fogo no meio da rua. Inclusive, um desses disparos teria atingido a perna de um adolescente de 12 anos. Nessa ocorrência, a polícia apreendeu grande quantidade de drogas. Por fim, outra pessoa também foi detida. O tenente Jorge Wenner gravou um vídeo. O indivíduo foi e correu da guarda de São Policial e entrou em um imóvel aparentemente abandonado. A equipe foi cercouro e limpo e já foi possível visualizar, pelo lado de fora, por uma maneira que estava aberta, algumas substâncias ilícitas dentro do imóvel. A equipe adentrou, conseguiu acalicizar esse indivíduo e após busca por todo o imóvel, foi localizado vasta quantidade de drogas de todas as espécies. Maconha, cocaína, crack, embalado para o consumo. Bem como uma arma de fogo, uma subentradora calibre 380 de fabricação artesanal e mais 12 munições de calibre 12. Esse autor que invadiu, o indivíduo que invadiu, negou a posse das substâncias ilícitas e das armas encontradas, mas em que pese a negativa dele, dadas as circunstâncias, ele foi preso pelo crime de tráfico de drogas e posse legal de arma de fogo e conduzido até a unidade policial. O indivíduo denunciado que teria efetuado o disparo de arma de fogo não foi localizado. A PM segue em assinamento. A PM segue em assinamento. O que é isso?